Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo Áudio, né cara? Chegamos quinta-feira então, mais um vídeo de Unbox, porém, dessa vez eu vou mudar um pouquinho porque eu resolvi tocar num assunto, cara, que eu tô acompanhando desde ontem aí na internet o pessoal falando sobre caixa de médio grave, tá? E eu gostaria de trazer algumas informações técnicas aí pra você Cara, senta que o vídeo vai ser um pouquinho longo, mas eu espero poder esclarecer algumas dúvidas que tá rolando Pessoal, eu tenho recebido muitas mensagens, o pessoal tem me chamado ali no Facebook, no WhatsApp Então eu acho que em vídeo fica mais fácil de explicar Mais uma vez, cara, é o meu ponto de vista da forma como eu entendi e eu acredito que eu vou conseguir contribuir contigo Mas eu só não sou o dono da verdade, tá, cara? Porventura, tu, ah, não concordo, beleza, continuamos amigo, beleza? Mas vamos lá, seguinte, ó, imagina um falante ao ar livre, tá? Então eu tô com o meu falante instalado ao ar livre E eu vou ter uma linha física aqui, ó, separando esse cara, tá? Porque eu tô falando uma linha imaginária, vamos lá, não física, mas uma linha imaginária Porque um falante, ele é bilateral, tá, cara? Ele tanto vai emitir energia na parte traseira quanto na parte frontal Então o que acontece, ó? Quando o meu falante comprime e descomprime a região, ele gera uma onda, tá? Então ele vai gerar uma região de pouca pressão e uma região de muita pressão aqui Só que quando ele faz isso, no sentido contrário, ele faz invertido Então ele vai fazer uma região de pressão e uma região de descompressão Que é uma região positiva e uma região negativa E ele gera, então, uma coisa que é comprimento de onda Agora, o que acontece, cara? Aqui, nós estamos vendo um comprimento de onda de uma maneira longitudinal Eu só vou transformar ela em transversal pra ficar fácil da gente conversar O que seria isso? Eu tenho uma região de baixa pressão e uma região de alta pressão Então, ou seja, eu tenho baixa e alta pressão, ok? Então, da mesma forma que aqui eu tenho uma região de alta e uma região de baixa Então nós temos uma região de alta e uma região de baixa pressão E é o que a gente comumente conhece como um encenoide com ciclo negativo, positivo, positivo, negativo Então, ou seja, o falante é bilateral Ele gera uma região positiva e uma região negativa O que acontece, cara? Isso aqui gera uma coisa que a gente chama de comprimento de onda Ou seja, a distância daqui até aqui é um comprimento de onda Ou seja, é onde o meu sinal nasce, passa pelo ciclo, repete E ele volta a se repetir o mesmo ciclo, gerando a frequência Então, o que é comprimento de onda, cara? É a velocidade do som dividido pela frequência que eu estiver analisando Ou seja, um F aqui, ok? Agora vamos lá Estou falando de um falante de médio grave Falante de médio grave, dependendo da região que você estiver trabalhando aí Ele vai tender a trabalhar de 100 até 1000, certo? Vamos lá 100, a gente ainda está falando de grave, beleza? O grave aí estaria indo até uns 120 Hz, 125 Hz O médio grave de baixa, nós estamos falando perto de 250 Hz Médio grave já de alta ali, já estamos já em 500 E a partir disso aí nós estamos falando de médio, certo? Então o falante vai tocar de grave, ou seja, da parte alta do grave Até a parte baixa do médio, de 100 a 1000 Hz, beleza? Então vamos lá Vamos dizer que esse meu falante aqui emitiu a frequência de Deixa eu pegar uma outra cor aqui Aqui ó, emitiu uma frequência de 100 Hz Ou seja, ele tem a velocidade do som, que é 3, 4, 4 Dividido por 100 Hz, nós estamos falando algo em torno de 3,44 m Então, ou seja, a onda gerada por esse meu alto-falante Ela vai sair e vai ter um comprimento total de 3,4 m Ela vai fazer exatamente a mesma coisa para frente também, certo? Também de 3,4 m Agora, imagina que esse meu alto-falante começa a subir Ele vai emitir lá os 1000 Hz Então, eu tenho 3,44 dividido pelos meus 1000 Hz Então nós estamos falando de 0,34 m Certo? Então o que vai acontecer, cara? O sinal que sai do meu alto-falante E para É o sinal de 0,34 m Está fazendo sentido até agora para ti? Agora, seguinte Se esse meu alto-falante Ele estivesse ao ar livre 0,34 é mais ou menos o tamanho do falante de 12 polegadas Então, se ele emitir 1000 Hz A energia gerada pela parte da frente do meu alto-falante Quase não encontra a energia gerada pela parte de trás Então a caixa acústica não vai ter tanta influência A partir de 1000 Hz, tá? 2000 Hz, a gente está falando de um comprimento ainda menor Então a energia gerada pela frente do alto-falante Não encontra a parte traseira Abaixo de 1000, essa energia já começa a ficar maior Do que um alto-falante de 12 polegadas Então ela já começa a encontrar a parte traseira do alto-falante Nós já teríamos um cancelamento acústico E por isso que a gente precisaria de um painel Separando a parte traseira da frontal Como nós estamos falando de um falante Para tocar de 100 a 1000 Eu vou ter de 34 cm A 3,4 m De onda gerada por esse alto-falante Então é óbvio Que eu tenho que isolar a energia traseira da energia frontal E para isso que surge então Caixa acústica Agora, veja bem Peguei uma caixa acústica que eu vou construir Na parte traseira desse alto-falante Então isso aqui seria a minha caixa acústica Construída na parte traseira do meu alto-falante Reforço aqui a vista do meu alto-falante Tá ok? Se esse comprimento de onda De 1000 Hz Está compreendida dentro da minha caixa acústica Beleza, eu começo a ter reflexão Vou ter problemas ali de cancelamento De ondas estacionárias que precisariam ser amortecido Mas cara, se eu estiver falando de 100 Hz Nós estamos falando de 3,4 m É muita coisa Dentro de uma caixa que tem apenas 34 cm de profundidade Então é óbvio Que essa energia vai ficar acumulada aqui dentro E isso vai virar uma bolsona de ar Se ela está virando uma bolsa de ar, cara E porventura Eu resolvo colocar um duto nessa caixa acústica É óbvio que eu tenho a possibilidade De sintonizar esse duto Em relação ao volume da minha caixa acústica Por que eu estou te falando isso? Porque o meu duto Ele vai ter influência sim Na minha região de grave, médio, grave Certo? Ele vai contribuir para o meu ambiente Porque o duto Ele basicamente acaba se comportando Como um outro alto-falante Para o meu sistema Então ele se comporta Na região que eu estiver Fazendo ele atuar Que vai depender da sintonia E uma série de outras coisas aí Então o que acontece, cara? Geralmente o duto Eu consigo fazer ele trabalhar Frequência baixíssima, claro Mas eu consigo trazer ele para 100, 150 Hz Muito além disso, não Então é claro que se eu estiver falando 200, 250 Hz Que seria a região realmente de médio grave O duto não teria tanto participação Mas ele atua Ele não deixa de atuar O Mike está morrendo aqui Mas é o seguinte, ó Ele não teria Total participação Mas ele está atuando ali dentro Então, a não ser que meu falante receba Um high-pass em 250, 300 Hz O duto sempre terá participação Se você está colocando o high-pass em 100, 150 E o duto está sintonizado nessa região Ele tem participação no teu sistema Além disso, o duto contribui também Para a troca térmica de calor Dentro da minha câmera Se eu estiver usando uma câmera selada Que ela é interessantíssima Para a região de alta frequência Porque ela tem boa resposta a transiente Ela compreende muito calor lá dentro dela E ela não permite troca térmica com o ambiente Então meu duto ajuda na refrigeração do meu falante Então vamos lá Caixa selada é boa para a região de voz Porque ela tem melhor resposta a transiente Mas ela tem problema de calor Dentro do meu conjunto E o duto ajuda nessa troca de calor E ele também contribui acusticamente Dependendo de onde ele estiver sintonizado Então, cara Se você vai trabalhar com falante de 100 a 1000 O duto sempre terá boa participação no conjunto Certo? E frequências abaixo de 1000 Hz Ela sempre terá cancelamento acústico Se a gente estiver falando de um falante de 12 polegadas Beleza? Cara, eu sei que não é uma coisa tão simples De a gente entender assim rapidamente Mas eu quero trazer uma ideia aí Para que você possa entender O papel fundamental da caixa Utilizando com alto-falante Agora é o seguinte Final de setembro, cara Eu estou com a ideia De fazer um workshop puramente gratuito e online Certo? Eu quero... Acho que vai ficar uma semaninha aí Geralmente eu faço isso Uma ou duas vezes por ano Eu faço um workshop puramente gratuito Certo? A gente fica uma semana aí Falando sobre alto-falante, caixa acústica Arranjo de sistema Processador e alinhamento Mas eu vou focar principalmente Em alto-falante e caixa acústica Se você tiver interesse, cara Aqui embaixo vai estar o meu site O www.estudodoaudio.com.br Coloca o teu e-mail lá Que de vez em quando Eu vou estar conversando contigo por e-mail Para te comunicar exatamente o dia que vai começar Mas já se programa para final de setembro aí Para esse workshop Beleza? Se não se inscreveu no meu canal ainda Se inscreve Curta e compartilha Comenta, cara, aqui embaixo O teu comentário é muito importante Para que eu possa Entender se as informações Que eu contribuo aí contigo São válidas ou não E se você não concordou com nada Que eu botou aqui Cara, fica tranquilo A gente vai continuar super amigo Beleza? Grande abraço então E até depois E até depois